Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Em 1995, tem como presidente Roberto Rocha, regente Roberto Rocha, instituto e instrutor de linha de frente, trabalho coletivo, coreógrafos. Eles viram, trazendo toda a sua coreografia em conjunto, o Mó, Carliani, Valéria, Avelina e Charman, Baliza, trazendo também como dirigentes, Jadelson de Sonja, Jumanice e Pachão, repertório, um tributo ao rei do pop, Michael Jackson. Agradecimento a Deus, a todos que colaboraram diretamente ou indiretamente, para que o ideal da Fanjukman não seja destruído. Especialmente a Roberto Veloso, o Prêmio Fã, Prêmio Nobel Familiar, o histórico, ela, que é vice-campeã baiana nos anos 2006 e 2012, campeã baiana no ano 2015. com vocês, Fanjukman em julgamento! 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 Amém. Sinta a vibração. Amém. 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 Cade a salva de palmas da Panjú que manda lá bolinhas abrilhantando a nossa primeira E a sua partilha, o senhor mandorero, trazendo tudo sobre o rei do pop, Michael Jackson. Preparou um repertório variado. Tá bom ainda, assistimos para as músicas do rei do pop, Michael Jackson, nós agradecemos. O pessoal do Conchute, mano. Tchau, mano.